Fala galera, beleza? Eu estou aqui com o iPhone 6S Plus, atualizado aqui no iOS 14.7, a segunda versão, a versão beta 2, developer, essa versão ficou número 18G5033Z e tem alguns modelos aí, alguns iPhones, algumas pessoas que atualizaram para o iOS beta segunda versão e estão com problema aí na Baseband, beleza? Então está aqui, operadora, né? Tintal, mas a Baseband aí está dando uma mensagem de falha no SIM card. Se você teve esse problema, se você atualizou para o iOS beta a segunda versão, deixe um comentário aqui embaixo na descrição do vídeo, beleza? Até o momento tudo funcionando, depois eu vou trazer um vídeo, um feedback mais elaborado, mas por enquanto é isso. Espero que você tenha gostado, tamo junto, um forte abraço, paz, fui!